E aí piazada, beleza? Começando aí mais um vídeo aqui pro canal Hoje tamo aqui na nossa pistinha Tamo eu espiar ali, eles vão ir ali fazer uma descida, vou gravar eles, eles vão pular esse saltinho aqui Tamo aí, começando o treino Com a Santa Cruz, a bike nova aí Pra quem não viu, o vídeo tem no canal Da minha nova bike Essa semana aí vai ser um vídeo aí do bike check dela E hoje tamo ainda na pista aí, tamo aqui na pista treinando A pista tá meio molhada e o tempo tá meio pra chuva Então a pista tá meio lisa né E aí eu já tô treinando uns whipzão aqui no gap Também vou mostrar o gap aí Vou mostrar o gap rápido antes que eles venham O gap aí, sei lá quanto, dá o que, um metro e meio por aí Por vídeo não parece E entra o gap E entra o gap E a recepção Dá mais ou menos o que bota Uns dois metros e meio Dá uns dois metros e meio, só que o cara encaixa mais ou menos aqui Se quiser vir, vem O cara encaixa mais ou menos aqui assim Então esse é o gap E nós estamos pensando em fazer um gap maior lá no fundo Dos dois metros e meio Três, por aí Então é isso aí, gurizada Deixa o like e se inscreva pra dar aquela força Eu vou soltar agora a música aqui Fazer uma zoeira e é isso aí Fiquem com o vídeo aí, acompanhem Deixa o like e se inscrevam-se Passa no canal do parceiro E vamos nessa piadada Brau Brau Ré, Ré, Ré 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 Tchau, tchau. Tchau. Madona. Tchau. 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 Tchau.